Fala pessoal, PG aqui pra vocês, novidade, recadinho importantíssimo pessoal Promoção aí de final de mês pra bater as metas a loja aqui, a loja Espaço Pesca Loja feita de pescador pra pescador Pessoal vem informar pra vocês aí que nós estamos novamente aí com código de desconto Cupom de desconto PG, somente pra carretilhas e molinetes Então você que tá interessado em comprar carretilhas e molinetes Use o código de desconto PG, válido até agora, no final do mês, tá bom pessoal? Esse mês de março, até o final do mês você pode usar o código de cupom de desconto PG Aqui na loja Espaço Pesca pra compra de carretilhas e molinetes Como funciona pessoal? Coloque o código de cupom de desconto PG Você pode comprar o que você quiser, mas na sua compra tem carretilha, tem molinete Se você usar o código de cupom de desconto PG, na carretilha ou no molinete Você tem mais 5% de desconto aí na sua compra, só pra ficar bem claro O desconto, a promoção é específica pra carretilhas e molinete Mas você não precisa só comprar carretilha e molinete Pode comprar, fazer uma compra completa sem problema nenhum Desde que ela tenha carretilhas ou molinetes na compra Se você usar o código de desconto PG, a sua carretilha, o seu molinete Vai acabar incluindo aí desconto de mais 5% sobre o índio Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like pra gente Se inscreva no canal pessoal, até mais, valeu! Tchau 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 Tchau